Conversei tudo no bar, não tem pra quem correr, não tem pra quem chorar Cadê os meus amigos? Meu pai me desentou Tô virando um indigo por causa do sangue Se a gente não voltar, a cidade vai ganhar mais um morador de boa Se a gente não voltar, na calçada eu vou morar E o banho é só de chuva Se a gente não voltar, a cidade vai ganhar mais um morador de boa Se a gente não voltar, na calçada eu vou morar E a culpa vai se esforçar Eu tô sofrendo tanto Ela nem faz ideia Cabelo tá crescendo, a pai me manda um feno Já pediu e briga, a casa vai conectar Não tenho o que comer, não tenho onde morar Tenho dinheiro, eu sinto no bar Não tem pra quem correr, não tem pra quem chorar Cadê os meus amigos? Meu pai me desentou Tô virando um indigo por causa do seu amor Se a gente não voltar, a cidade vai ganhar mais um morador de boa Se a gente não voltar, na calçada eu vou morar E o banho é só de chuva Se a gente não voltar, a cidade vai ganhar mais um morador de boa Se a gente não voltar, a calçada eu vou morar E a culpa vai se esforçar Se a gente não voltar, a cidade vai ganhar mais um morador de boa Se a gente não voltar, a cidade vai ganhar mais um morador de boa Obrigado.